Monalisa Lá da hoje é quem manda Pro batuque e no toque do tambor Monalisa é a dona do terreiro Monalisa, Madalena, meu amor Deixa ela tocar, bater no coro Repicar a noite inteira Deixa ela bater, tocar pandeiro Tamborim e frigideira Frigideira Deixa ela surfar A sintonia de um surdo de primeira Deixa ela saber Que o enredo da minha escola é Madalena 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 Monalisa Iluminante Madalena Vem de longe Lá da onde ela é quem manda No batuque e no toque do tambor Monalisa É a dona do terreiro Monalisa Madalena, meu amor Deixa ela tocar, bater no coro Repicar a noite inteira Virgia Deixa ela entender Dei aerma Primeira Deixa ela saber Que o enredo da minha escola É Madalena Madalena Mona Lisa Iluminante Madalena Vem de longe Lá da onde ela é quem manda No batuque E no toque do tambor Mona Lisa É a dona do terreiro Mona Lisa Madalena Meu amor Mona Lisa É a dona do terreiro Mona Lisa Madalena Meu amor Mona Lisa Mona Lisa Mona Lisa Mona Lisa Mona Lisa Mona Lisa Preta, rara, tá na cara que eu gosto de você Preta sabe o que é que falta, o que falta é a gente perceber Preta, rara, tá na cara que eu não vivo sem você Sem você no meu caminho, nada disso tem sentido, pode crer Já choramos nossos ars, já passamos mil sinais Já perdi tudo que eu tinha pra perder É melhor deixar pra trás, porque eu quero muito mais Do que ter uma saudade pra esquecer Rara é algo tão difícil de se ter Foi na luz do seu olhar, que eu vivi o que é sonhar Eu não quero mais viver sozinho Uma joia a brilhar, um tesouro pra guardar Tua estrela no meu caminho Pretinha, tão rara Deu jeito, na cara Pretinha, tão rara Deu jeito Pretinha, tão rara O teu jeito, pra minha cara Pretinha, tão rara O teu jeito, na minha cara Pretinha, tão rara O teu jeito, na minha cara O teu jeito, minha cara Legenda Adriana Zanotto